Olá, boa tarde. Meu nome é Angela Cristina Guerra e hoje nós estamos em mais um programa do grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Neste mês de agosto de 2023, o grupo Aulas da Vida está trabalhando o Agosto Lilás, que é o mês que foi eleito e vou contar agorinha porquê, o mês nacional de proteção à mulher. E hoje o nosso tema especificamente é separação e divórcio. Vamos conversar sobre este tema, vamos falar sobre o que nos diz a nossa doutrina espírita, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 22, que é Não separeis o que Deus juntou, que fala também da indissolubilidade do casamento e divórcio. O único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que dá referências sobre casamento, sobre divórcio. O único capítulo. E por que, também vamos comentar, existe e como surgiu o que deu origem ao mês nacional de proteção à mulher, o Agosto Lilás. Siga comigo e vamos refletir sobre isso e fazermos juntos o nosso próprio conceito, as nossas próprias reflexões sobre esse tema, que é às vezes muito, às vezes a gente fica muito inseguro, né, de falar sobre isso, porque nós achamos que tanto a igreja, quanto as demais religiões, quanto o Espiritismo seria contra uma separação ou um divórcio. Mas nós vamos ver o que realmente a doutrina espírita nos fala sobre isto. Vamos, primeiramente, elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores amigos, rogando a bênção, a proteção, para que tenhamos o melhor entendimento, sobre a interpretação que foi feita a respeito destes temas, de acordo com a nossa doutrina, de acordo com o que nos ensina, o que nos deixou Kardec e também Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E abençoe todos os nossos lares. Bom, para iniciar nossa reflexão, nós vamos falar, primeiramente, sobre o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo, como eu mencionei, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Isso quer dizer que não deve haver uma separação? No Evangelho de João, no Evangelho de João, ele é muito claro, dizendo que Deus é amor. E aqui, se nós substituirmos, olha, não separeis o que o amor juntou. Toda união, todo casamento, todo processo de união entre casais, que é, que tem origem, o amor, o verdadeiro amor, não há separação. Então, é exatamente sobre isso. Não separeis o que o amor juntou. Continuando, todo o capítulo, Allan Kardec abre com uma passagem bíblica. E neste, especialmente, ele tem uma, ele coloca uma passagem onde os fariseus conversam com Jesus e fazem uma pergunta a ele. Vamos acompanhar. Os fariseus, para testar Jesus, disse-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, capítulo 19, versículo 3. Vamos lembrar aqui algumas passagens da história. Os fariseus, eles eram as autoridades, né, na época, à época. Eles eram os homens da lei. Eles, muitas vezes, se reuniam juntos para ver se o povo estava realmente conhecedor das leis de Moisés, as leis que deveriam ser seguidas à risca. E eles eram os homens que, vamos dizer assim, uma palavra mais popular, que fiscalizavam, que zelavam por essa conduta reta, seguindo, todas as pessoas deveriam seguir a lei de Moisés. Como Jesus estava ali, né, entre aspas, ameaçando, ou diretamente, né, eles entendiam que Jesus ameaçava os poderosos da época, porque ele já estava sendo chamado de o Messias, o rei dos judeus, né. E eles testaram a Jesus e perguntaram para ele, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E lembrando ainda, que a época, hoje em dia, nós falamos divórcio, mas a época, o que era dado a uma mulher era uma carta de repúdio. Então, era feita uma cerimônia, havia um casamento, uma união entre duas pessoas. Em determinado momento, o homem entendia que ele não queria mais continuar com aquela união. Lembrando que, a época, todo homem que casasse, que esposava uma mulher, ele ganhava, ele recebia da família, da esposa, um dote. Esse dote era para que essa mulher tivesse, né, o mesmo nível, né, que ela tinha em casa. O mesmo nível de vida, tivesse a segurança no seu futuro com o seu marido. E caso acontecesse alguma coisa e ela recebesse uma carta de repúdio, que ele deveria também reunir a todos e dizer por que ele estava dando essa carta de repúdio, por que ele queria se separar, que é como se fosse hoje um divórcio, ele deveria falar o porquê. Quando os fariseus perguntaram isso para Jesus, se era lícito um homem, por qualquer motivo, repudiar uma mulher, eles estavam, na verdade, fazendo um teste com Jesus, se ele seguia as duas escolas da época. Havia duas escolas, uma era mais severa, que era a escola de Xamai, e a escola de Léo. A escola de Xamai, ela era mais rigorosa e ela só permitia uma carta de repúdio, uma separação, por dois motivos. Se houvesse, por exemplo, se a mulher não permitisse que o marido seguisse a lei de Moisés, ou se houvesse adultério, mas o adultério comprovado. Então, essa escola permitia que houvesse a carta de repúdio por esses motivos, os motivos mais sérios e bem rigorosos. Na escola de Léo, já, se o marido entendesse que a mulher não estava, se ele interessasse por outra mulher, ele podia dar uma carta de repúdio. Se a mulher não cuidasse bem da casa, não cuidasse bem das roupas, se ela deixasse queimar, digamos, a comida, se ele se irritasse com a mulher por algum motivo, ele, seguidores dessa escola de Léo, poderiam dar a esta mulher uma carta de repúdio. E, na verdade, o que os fariseus tinham a intenção naquele momento de saber de Jesus, se ele seguia, qual escola ele seguia, se ele era mais rigoroso ou menos rigoroso. E também testá-lo em si, se ele seguia e se ele sabia sobre a lei de Moisés. E Jesus, ele foi mais longe, porque as leis mais antigas, elas eram mais respeitadas ainda. E ele busca, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, não vedes o que Deus criou? Ele criou o homem e a mulher, não é? E ele, para que eles ficassem juntos. E ele lembra também sobre o adultério, que o adultério, se comprovado, poderia, sim, gerar essa, digamos, essa condição de separação do marido e da esposa. Então, Jesus responde exatamente o seguinte. Vamos buscar a resposta de Jesus. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Foi por causa da pureza, da dureza de vosso coração. Por ser muito rígido, os homens, Moisés permitiu isso. E lembra também dessa rigidez, dessa dureza, que seria também uma das mazelas do mundo, que é o orgulho, que é o egoísmo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala assim, mas não foi sempre assim, não foi desde o início. Porque na origem da humanidade, não foi assim. Ele quis dizer o seguinte. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam lugar ao repúdio. Porque nós todos, como ele lembra do princípio da humanidade, fomos criados para o amor, para viver Deus. Por isso é que é falado, não separeis o que Deus juntou, não separeis o que o amor juntou. E com o passar do tempo, aconteceu isso que ele disse. Na origem, todos estavam bem, não estavam ainda pervertidos pelo orgulho, pelo egoísmo, não estavam sendo tão vaidosos e isso dá origem a muitas e muitas casos de motivações para separações, inclusive nos dias de hoje. Daqui a pouco nós voltamos a essa parte. Mas antes eu gostaria de lhes falar uma... Por que existe? Por que nós estamos tratando o Agosto Lilás? Esse Agosto Lilás, que é o mês nacional de proteção à mulher, ele foi um projeto da deputada Carla Dixon, um projeto de 2020, o 3855. E ele foi votado, ele virou lei, a lei número 14.448, no dia 9 de setembro de 2022, no último ano. Por isso, o Agosto Lilás é algo tão recente. Mas ele também vem motivado pela lei Maria da Penha, que também faz aniversário nesse mês de agosto, porque a lei Maria da Penha é de 7 de agosto de 2006, que é uma lei que defende as mulheres de qualquer tipo de violência, violência física, violência psicológica e outras que nós também já vimos e conhecemos. Então, essa lei é motivada pela lei Maria da Penha, que protege todas as mulheres. Bom, eu falei muito aqui há pouco sobre a carta de repúdio que era dada às mulheres, sobre a separação, como era àquela época, por que os fariseus perguntaram a Jesus sobre este tema, para ver se ele também caía naquela... que eles esperavam que ele falaria outra coisa ou que ele não respeitasse a lei de Moisés. Porque se ele falasse alguma coisa contra o que a lei da época dizia, logo, Jesus realmente já sofreria ali alguma sanção antes do período do que nós conhecemos de acordo com a história. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem também tratando nessa leitura sobre a lei civil. Ele fala que o casamento, ele surge também, ele faz parte do progresso. E ele não é uma lei civil para todos os povos, né? Nós vamos observar que de acordo com a cultura dos países, de acordo com também a época, de acordo com o país, essa relação, essas leis sobre o casamento, sobre as uniões, elas são diferentes de acordo com cada época, com cada localidade. em o livro dos Espíritos também, que Allan Kardec faz as perguntas, a espiritualidade, e eles respondem, nós vamos ler no capítulo, nós vamos ver no capítulo 4, a terceira lei, que é a lei de reprodução, que é perguntado aos Espíritos, na pergunta 695, sobre o casamento. Kardec pergunta aos Espíritos, O casamento quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Lembrando que a lei natural é a lei de Deus. Os Espíritos responderam, é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Porque só lá na ocasião do Homem das Pedras, que ele escolhia uma mulher assim pelo olho, uma pessoa do sexo feminino, escolhia, trazia aquela mulher, colocava dentro da sua, até me fugiu agora o nome, mas na época das cavernas, da sua caverna, e ela era escolhida para ser a sua companheira. Na época, não havia casamento, não havia essas leis do casamento. Mas, com o progresso, toda a humanidade vai entendendo que precisa se organizar, que precisa, que é necessário uma organização da família. E que, em assim sendo, o progresso de todos nós, seres humanos, vai sendo algo mais natural, mais organizado. E o que vai prevalecendo são as relações de amor, de zelo, de respeito, de compreensão. Esta é a tendência e o motivo da lei, inclusive, da lei civil aqui no Brasil, que é dessa regulação, das uniões. Porque, senão, seria realmente, no nosso entendimento e conhecimento aqui no nosso país, nós estamos dizendo, viraria algo muito desorganizado. Então, até para... é um remédio jurídico, quando nós falamos sobre a separação e o divórcio. Depois que nós falarmos aqui sobre o que Emmanuel nos diz sobre isso, vai ficar um pouquinho mais claro. Por que os casamentos? Vamos pensar. Primeiro, existe o casamento e existe o matrimônio. O matrimônio, que também visto como casamento, mas a palavra, né, nós podemos lembrar desse conceito, que faz parte dos sacramentos da igreja católica. Matrimônio, ele é um dos sacramentos da igreja católica. É um pacto pelo qual um homem e uma mulher estabelecem uma parceria para toda a vida. e isso, esse conceito, ele vem desde antes de Cristo. É uma bênção de Deus que é recebida para que esse pacto, essa união entre duas pessoas aconteça. é um sacramento. O casamento, uma união, pode ser um casamento que tem, que receba a lei civil e pode ser uma união, que existem outras leis que protegem, por exemplo, a união estável, por exemplo. E falando agora numa visão espírita, nós vamos entender que existe também os casamentos, que são os casamentos de provação, os casamentos muitas vezes expiatórios e existem também os casamentos e uniões, nós estamos dizendo no geral, acidentais, que são aqueles que se precipitam, são aqueles casamentos que vamos dizer assim, quase que uma imprudência, por quê? Às vezes a pessoa nem conhece, nem a ela mesma, muitas vezes isso acontece e é uma coisa comum porque nós estamos todos em busca de conhecermos a nós mesmos, mas às vezes ela nem conhece o outro ainda de fato e já busca uma união e às vezes aquela união nem era para acontecer, foi algo muito rápido, foi algo, podemos dizer, acidental. A maioria das uniões, nós vamos ver com Emmanuel, que são provações, a maioria, nós enquanto estamos na erraticidade, planejando nossa próxima encarnação, nós já prevemos nos unir com aquela, com aquela pessoa, receber tais espíritos, já que nós foram caros ou não em outras existências, com alguns espíritos que temos que reparar, ou que ajudar, ou que contribuir de alguma forma uns para com os outros para a evolução espiritual de cada um, então combinamos de nos encontrar aqui numa nova encarnação e formar uma família e receber tal e tal e tal espírito como filhos. então são uniões, casamentos ou matrimônios, como você quiser chamar, de provação. Tem aqueles também expiatórios, Ângela, mas qual seria essa diferença? Aqueles que há uma briga, há uma confusão e você volta e aí separa e volta e separa e volta. E quem nunca viu algum casal ou uma esposa ou o marido dizer assim, ah, com o conhecimento da doutrina que eu tenho, vou conviver com essa pessoa até o limite porque eu não quero voltar com essa pessoa numa próxima encarnação, não quero ver nunca mais, então vou ver se aguento tudo nessa vida mesmo. Quem aqui nunca ouviu essa fala ou com seriedade ou mesmo em forma de brincadeira? Então, seriam uniões que nós mesmos consideramos uma prova. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, ah, só pode ser um karma? Então, existem esses tipos de união. E a pergunta 696, Kardec faz da seguinte maneira, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? o retorno à vida animal, porque não haveria, né, o compromisso, o comprometimento com o próximo, não que nós vamos diminuir a união dos animais, nada disso, porque cada um no seu tempo de progresso, mas se houvesse a abolição do casamento para a sociedade humana, nós retroagiríamos no tempo, nessa organização organização de uma sociedade, de uma família voltada para o objetivo do desenvolvimento da união de cada um de nós, da evolução e do conhecimento de fato do que é e do que seja o amor nas nossas vidas presentes e no nosso futuro. Bom, e na pergunta 697, ele perguntou o seguinte, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Eles responderam, é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar a sua lei. Nós vamos ver que Emmanuel no livro Vida e Sexo Psicografia de Chico Xavier, ele fala sobre o divórcio e agora nós vamos, eu quero pedir até licença para ler o que Emmanuel nos fala porque vai esclarecer muito bem com relação a essas formas de casamento que é aprovação, expiação ou acidental e o que a doutrina realmente espírita entende sobre isso. Não julga de maneira nenhuma qualquer situação porque inclusive nós vamos lembrar antes de ver Emmanuel sobre o livre arbítrio de cada um e a consciência de cada um. Se nós entendemos que nós já fizemos de tudo para que aquela união, para que aquele casamento, para que os filhos continuem com a sua família formada, mas que mesmo assim ainda há muitos problemas, muito sofrimento e vários, diversos tipos de sofrimento dentro daquele lar, ninguém é obrigado a ficar preso com ninguém. Mas isso é uma questão de muitas tentativas já feitas para que esse lar tenha uma solidez. e vamos lembrar, já que estamos falando sobre isso, como é que nós conseguimos essa solidez e um pouco mais de paz dentro dos lares, onde nós conseguimos força necessária, equilíbrio, serenidade, onde nós buscamos a compreensão, o respeito entre as pessoas, que é isso que deve ser tratado dentro de um lar. nenhum lar se fortalece sem a presença de Deus, que Deus é amor. Então, não importa a religião ou religiosidade com que você se simpatiza, importa que nós levemos Deus para dentro de nossas casas, para nossos lares, para nossa convivência entre nós e os nossos, entre as pessoas que nos são caras e aquelas que são as mais desafiadoras. Vamos lá, capítulo 8 do livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte a respeito do divórcio, entretanto, ele quer dizer que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência e o espírito conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Porque, como eu disse há pouco, na erraticidade a gente combina, a gente decide junto, a gente quer voltar construir um lar para ajustar débitos e erros de outras épocas. e quando nós chegamos aqui, nós estamos num mundo onde há muitas formas de ver esse mundo, muitas tentações, digamos assim, muitas vezes, muita porta larga e nós esquecemos de focar no nosso compromisso, que seria de reparação e de uma construção de um lar. E aí, continuando, Emmanuel diz o seguinte, óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias susceptibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, o divórcio é tratado com razões justas, assim como Jesus respondeu lá atrás aos nossos, aos fariseus que o indagaram. ele disse, né, vamos lembrar o que Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio, porque desde o princípio era para que fosse o desenvolvimento, né, na união, desenvolvimento do amor. E aí, ele lembra da escola, como dissemos, de Chamai, que quando houvesse o adultério justificado, comprovado, que sim, poderia haver o divórcio. Ele respondeu conforme a lei de Moisés. E hoje, também nos esclarece aqui, Emmanuel, que segundo as leis do homem, podemos sim promover, promover não seria palavra, mas decidir, adiar esse compromisso que foi feito outrora de conviver nessa união para que haja reparação, para que haja o desenvolvimento do perdão, do amor, da construção do amor dentro de uma família. Ninguém será obrigado a conviver com ninguém dentro dentro de um lar onde não existe a paz, onde não existe realmente o verdadeiro sentido do lar. Então, desposar alguém, se separar, construir nova família, isso está dentro da vida e do, sem fazer nenhum julgamento sobre isso, isso é de responsabilidade de cada indivíduo. Ninguém, ninguém pode julgar o que acontece dentro de um lar, entre um casal, apenas, somente, em família, se eles pedirem alguma opinião, alguma ajuda. Mas isso está na decisão, no livre-arbítrio de cada um de nós. Então, não há julgamento, não há condenação, não há nenhum tipo de preconceito. Antigamente, sim, que uma mulher, na época do Cristo, que passava pelo adultério, que ela, lembram que ela tinha que ser lapidada pela lei de Moisés? A mulher seria lapidada e quando ela tinha essa carta de repúdio, que hoje seria o divórcio, ela era devolvida, mas nunca voltava a ser mais a mesma pessoa ou a família também não aceitava. Então, graças ao bom Deus, isso não existe mais. O progresso aconteceu, nós hoje temos nova consciência, temos nova visão sobre tudo isso, continuamos tendo cada vez mais liberdade e lembrando o mês de agosto, o mês nacional de proteção às mulheres. Hoje, segundo pesquisa, 70% dos divórcios são solicitados pela mulher. Olha só a diferença, há um tempo atrás a mulher não era considerada, a mulher não tinha voz e hoje, quando ela vê que aquela união, aquele casamento saiu dos trilhos que deveriam trilhar, que deveriam trilhar o caminho da paz, do amor, da família, ela mesma toma a atitude de se proteger e de conduzir a sua vida ou a vida da sua família da melhor maneira possível. Nós, ninguém quer que haja uma separação, ninguém se une ou se casa ou passa por um matrimônio para se separar. Isso acontece com o passar do tempo por diversos motivos e por isso eu quero lembrar para finalizar a nossa reflexão que nós possamos sempre nunca fazer nada de cabeça quente, nunca responder nada, nem tomar decisões quando estamos muito felizes ou quando estamos muito tristes ou com raiva ou encolherizados. Devemos ter equilíbrio, buscar sempre Deus, primeiramente as nossas orações, uma prece, quando devemos tomar decisões tão importantes na nossa vida, tanto no momento da união quanto no momento de uma separação ou de uma decisão de um divórcio, porque quando o divórcio acontece é porque aquele amor, aquela união já não acontece mais, ela já não existe, então o que é feito é uma regulação de acordo com a lei civil, dessas leis sociais. Então, com essa reflexão, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje, agradecendo a todos vocês pela companhia e que nós recomendamos seja lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 22 e essas questões também da lei de reprodução, se por acaso nós passamos por ela de maneira mais rápida, mais resumida, sugerimos que sejam refeitas as perguntas vistas, refletidas sobre também as respostas de maneira muito calma e sempre apoiados pela nossa fé, pela nossa oração, pela nossa conexão a Deus, nosso Pai Maior, o Pai de todos nós. Que Jesus abençoe a todos os lares, a todos vocês que estão acompanhando e que abençoe hoje e sempre todas as famílias. Jesus nos abençoe. Deus abençoe 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 abençoe